Bom, gente, boa tarde. Hoje estou ansiosa, emocionada, feliz, sei lá, um monte de sentimentos juntos de estarmos chegando aqui ao quase final, porque não acabamos, estamos encerrando a conferência, mas amanhã a gente ainda tem um dia muito rico com os workshops. Eu não vou me arriscar a fazer um balanço, não seria possível. Eu acho que a gente tem muita coisa para digerir. Tivemos uma palestra de abertura e uma palestra de encerramento muito inspiradora e que nos traz, assim, uma... Enquanto o Eloy falava, eu fiquei pensando assim, será que nós, aqui nessa sala, somos responsáveis por uma grande mudança que acontecerá no futuro? Talvez daqui, eu não sei, sei lá, 10, 15 anos, a gente olhe para trás e fale assim, nossa, existe um outro modelo de comunicação científica e a gente vinha construindo isso há tempos. Então, é uma responsabilidade enorme de toda essa comunidade aqui reunida, alunos, pesquisadores, gestores, enfim, todos nós muito conscientes da importância do avanço na área do acesso aberto e da ciência aberta. E aí, falando um pouco da Fiocruz, para também não me alongar, eu acho que esse sentimento de futuro também, eu entendo, como uma construção do presente. O que vai acontecer lá na frente começa a ser feito hoje. E aí eu queria deixar algumas palavras de que a realização da Confoa, ela teve essa abordagem aqui na Fiocruz, quando a Fiocruz foi convidada para sediar a oitava conferência. Ela não é um evento que acontece pontualmente agora, nesses dias 4, 5 e 6 de outubro, mas ela é parte de um processo que vem sendo construído no passado, que está, assim, muito intenso nesse presente, e, certamente, isso nos fortalece tudo o que aconteceu aqui nesses dias para esse futuro. E isso ficou evidente em alguns momentos da conferência, como, por exemplo, a assinatura dos termos de cooperação, todas as reuniões que foram realizadas durante o evento, antes do evento, enfim, tudo isso está fazendo parte. Foi um processo bastante trabalhoso, eu estava lembrando, se não me engano, comissão organizadora, acho que a nossa primeira reunião foi no dia 9 de janeiro, mas também muito amoroso. Isso também foi um outro sentimento que eu tive nesses dias, eu vi rostos aqui, o meu sentimento, a minha percepção, é que todos estavam felizes, num clima positivo, de troca, e esse vínculo que se cria de amizade, de aproximação, de solidariedade, isso faz uma diferença muito grande entre apenas estar realizando uma troca de conhecimentos, mas, mais do que isso, a gente também tem oportunidade de fortalecer os nossos vínculos e os nossos laços. Então, por isso, eu termino agradecendo, acho que já está passando aqui, não seria possível ler todos os nomes, nós temos uma comissão organizadora geral, uma comissão científica, uma comissão organizadora local, que foi responsável por toda a logística aqui na Fiocruz, e, como eu não poderia ler, eu queria convidar três pessoas muito especiais e que foram muito dedicadas e muito determinantes para que tudo corresse bem com a oitava com o FOA, e, simbolicamente, agradecendo essas pessoas, eu agradeço a todos que estão ali com os seus nomes nesses slides. Eu gostaria de chamar, então, Renata Rezende. Pronto, vou me emocionar, eu sou terrível, jurei que isso não ia acontecer, caramba! Eu queria chamar, você já sabe, Bia, Ana Guiar, e eu queria chamar a Raquel Truta. É para ali, mas não é boa. Sei lá, não é? Bom, é... Ah, uma foto! Ah, uma foto! Uma foto, eu fiz só um negócio aqui. Uma foto, eu fiz só um negócio aqui. Não é que ela vai alvar aqui, não é que ela vai alvar aqui. De óculos, não. Bom, é isso, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Murtinho. Nosso, assim, foi uma parceria muito profícua do ICICS, como não poderia deixar... Oi? Não, 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 não vai ser agora. Desculpa. Mas, antes, eu só queria me justificar que eu estou me ausentando. Eu tenho que me transferir lá para a Biblioteca de Manguinhos, onde eu reforço o convite para um coquetel maravilhoso de encerramento que teremos com muita alegria e uma surpresa que eu não vou revelar, está quase chegando. Ontem, tentaram me embebedar para eu contar, mas eu não contei. Então, peço desculpas, eu vou me ausentar, mas já vejo vocês lá. Obrigada. 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 Obrigada.